Música O Superior Tribunal de Justiça manteve a exclusão do sócio majoritário de uma empresa que praticou concorrência desleal contra a própria sociedade. Na ação, os autores alegaram que o sócio majoritário também era administrador de outra empresa no ramo imobiliário, o que caracterizaria concorrência desleal contra o grupo empresário. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceitou o pedido dos sócios minoritários e determinou a exclusão do cotista da sociedade. O sócio majoritário recorreu ao STJ alegando que a justiça deveria levar em conta o artigo 1085 do Código Civil, que exige a iniciativa dos sócios detentores do capital social. O relator do recurso, o ministro Vilas Boscueva, destacou com base na legislação e na doutrina que há a possibilidade dos sócios minoritários também tomarem a iniciativa de exclusão do sócio majoritário que pratique falta grave no cumprimento das obrigações, desde que devidamente comprovada a falha do cotista. Nesses casos, a exclusão só pode ser realizada pela via judicial. Legenda por Sônia Ruberti